O Cruzeirão Cabuloso está nas semifinais da Sul-Americana e todo mundo sabe muito bem que para o time avançar e de repente conquistar o título vai depender bastante do ataque, mas também do goleirão Cássio. A lenda viva do futebol brasileiro, ídolo eterno do Corinthians, está vestindo a camisa do Cabuloso e vai tentar fazer de tudo nesse experimento para a gente alcançar o maior objetivo que obviamente é o título da Sul-Americana. Já comenta aí embaixo se você acha que a gente vai conseguir ou se vai dar ruim. Vamos que vamos porque estamos jogando no melhor patch, o mais completo patch da história para PES 2021 é o jogo utilizado para fazer esse experimento. Além de ter mil estádios, 16 mil faces reais em 3D com gráficos em 4K, ele ainda possui 20 narradores brazucas diferentes. Você pode escolher o narrador que você quiser, trocar a hora que você quiser e ser feliz demais. Para tudo isso é só comprar aqui, link na descrição, lá vai ter a opção do jogo mais o patch caso você não tenha o PES 2021 original. Se você tiver, você só compra a opção que é só o patch. Cara, seja feliz porque te dá direito a mais meses de futuras, novas, atualizações totalmente de graça e tanto o jogo quanto o patch são seus para sempre. Ele é para PC, mas para a galera que tem um PS4 ou PS5, fica de boa, fica tranquilo que tem também nesse link. No caso é um option file, tanto para a PES 2020 quanto para a PES 2021 e atualiza o máximo que os consoles suportam. Deixa 100% aí para você se divertir e também tem o jogo caso você não tenha. Outros patches aí também, confira esse único link. Cara, tem uma lista repleta de coisas insanas para você se divertir. E tem cruzamento, tem bola atirada aí pela defesa. Na sobra tinha mais um atacante do Lanús, mas os caras não conseguem dar sequência. Dominando, o Álvares. Escavou uma falta ali, mano, mas que mole, hein? O Alassi foi muito mongol, cara. Foi muito juvenil fazer uma falta dessa com cara de costas. Ele nem tinha girado. Ali é uma batida que se for para o gol vai ser difícil para a gente pegar. Vem batida no canto oposto. A gente pegou no contrapé, mas conseguimos fazer a defesa. Sensacional ali o Cássio manda para a lateral. E o Lanús começa a dar uma pressãozinha, hein? Vem os caras de novo. Tapa para o meio para o Álvares. Vai ajeitando, olhando para o chute. Nada, vai. Cabuloso pega. Bola volta no Cássio. Vamos sair no talentinho. Manda ela lá para o Barreal. Dominou dentro da área. Voltou ali. Vem cruzamento provavelmente. Maluco tentou carregar quase um pênalti, hein? Fica brincando. Fica brincando ali nesse bote que se errar dá ruim demais. E o Clemão está pegando, hein, mano? Os 82 minutos tem falta ali. Mais uma pancada do Lanús. E a gente pode ter a chance de bater essa direto. Cássio está de olho, ó. Até chegar mais próximo ali o Lautaro. Ah, o Matheus Pereira que mandou, cara. Vai sobrando lá para o Cabuloso. Invade a área. Acabou o pênalti. Penalidade máxima. Não tem dessa. É pênalti para o Cabuloso. Jogadores do Lanús reclamam ali. O goleiro chega junto. Mas o VAR está analisando esse lance, hein? Vamos ver aí com imagens do VAR no momento certo. Penalidade máxima com certeza. Rapaziada, eu pedi para bater, mano. Eu pedi para bater. Vamos de Cassião na pancada, hein? Quem sabe de perna esquerda vai o Cássio na bola. Preparou. Mandou. Guardou. É gol do Cabuloso. Cássio cobrando o pênalti. Eu vou te falar. A gente chamou responsa, mano. Guardamos bola lá na rede. 1 a 0. Estava ruim no Mineirão. Mas agora com essa vantagem para jogar na Argentina, a gente pode jogar por um empate. Mas o Lanús vem para o ataque, ó. Estava tentando ali. Deu vantagem. Seguiu para o time argentino. E a cobrança aí com o Gonzalo Pérez. Já rolando para o meio. Vai preparar o Canu do Mando. E o Cassião, Cassião. Segura firme. Vai acabando o jogo no Mineirão. Vamos ver quanto de acréscimo. A gente pode até se mandar lá para o ataque para tentar um segundo gol, hein. Onde o Cassião está? Vamos ver o acréscimo. Mano, se manda. Dois minutos não dá tempo dos caras contra-atacarem. Se o Cruzeiro passar ali, a gente está no baile. Vai, meu filho. Pressionado por muitos lateral cabuloso. Vou pedir essa. Manda para o Cassião aqui, mano. Já ajeita. É nossa de novo. Os caras estão perturbadinhos, mano. Ai, sacanagem. Botaram a gente lá atrás de novo. Lateral cobrado. Vai, cabuloso. Vamos lá. O Cassião passou. Já pediu. Dominou. Chamou. Passei na área. Manda o cruzamento, pai. Ele demorou. Bola passou dele. No Cassião. Devolve. Cassião. Mano, o Cassião joga, velho. O Cassião joga. A gente fez a jogada ali certinho, na moral. Vai ter escanteio para o cabuloso mais uma chance. Acho que vai mandar curta. Não vai dar tempo da gente chegar. Estão esperando o Cassio. Chegamos. 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 Passa ventando no Cassio. Deixa mais um ataque, Juizeira. Deixa mais esse. Mandou. Olha o Cassio ali chegando. Vai. Manda para o meio. Boa bola. Batida. Em cima da defesa. E fim de papo no Mineirão. A gente tem a vantagem. Jogamos por um empate. Mas não é uma grande vantagem não, hein. Vamos ter muito trabalho aí no jogo da volta. Nestor Dias Pérez é o mando de campo. É o estádio do Lanús. Concentrado, Cassião. Vamos lá, rapaziada. Para buscar essa vaga na decisão da Sul-Americana. Mas o Lanús em casa, obviamente, vai se mandar. E é o que eles já estão começando a fazer, hein. Tem bola ali de frente. Vai trabalhando. Cruzeiro bem recuadinho. Jogando só de boa. Buscando esse empate. Eu não gosto assim, cara. Eu prefiro que o time também ataque. Porque senão chamam o time adversário inteiro para o nosso campo de defesa. Bola sai ali. É escanteio. E aí vem o cruzamento. Cobrança fechada. Na primeira trava aí o Cabuloso afasta o Lanús. Já pega a sobra. Já vem metralhada de novo. Olha o Raul. Tocou. Ficou no canto. Spalma. Cássio. Defendeu o Paredão. O Paredão do Cabuloso. Olha essa bola. Mais uma tentando acertar o contrapé do nosso goleirão. Mas a gente está ligado, irmão. A gente está esperto. Vai ter mais uma cobrança. Neri Domingues. Cássio posicionado. Se vier aqui a gente guarda. Guarda não, né. A gente pega. Pode ser até uma batida direta. É o que ele faz. Está tranquilo. Pode chutar mais forte na próxima. Que o Cássio não bate roupa. Cabuloso no ataque. Tentando o contra-ataque. Já que o Lanús não saiu da nossa defesa o tempo inteiro. Finalmente uma bola ali do Caio Jorge para o Matheus Pereira. E aí chegou, hein. Olha o Eduardo. Salve. Cortou para dentro. Limpou um. Limpou dois. Deu mais atrás do tapa. A tabela é do time argentino. Está desesperadinho. Desesperadinho. Final do primeiro tempo. O Cruzeiro tira mais uma. A sobra é deles. Repressão é metralhada. Tira, Cabuloso. Mais uma, mano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Cássio. Sensacional. O paredão do Cruzeiro. Saímos na frente com 0x0. Graças a essa defesa a gente segue na vantagem para o segundo tempo. Cabuloso vem. Aí o Bairral tocou. Tabelou. Bola chega para o lateral. Vem puxada de cruzamento. Quem é que cabeceia? Perdeu, Caio Jorge. E aí é o cruzamento. É o escanteio. Bola venenosa. Atirando. Bairral completa. O Lanús tem a sobra. Toda a segunda bola está dando no pé dos caras. O Cruzeiro se esforça. Vai na raça. E vai segurando. Escanteio. Vamos lá, Cruzeiro. Bola na segunda trava e caiu o Jorge para o Camisa 5. Meu Deus. Ele conseguiu, hein? Ô, Zé. Ô, Zé, mano. O Zé Ivaldo está de sacanagem. E parece que o Lanús deu uma desanimada e a gente está tendo mais chances. Mais um escanteio. Está dentro da área. Rolou para o meio. Dá bagunça. Pegou no contrapé, mano. No contrapé. Fávio Alvarez. É o nome do danado. Olha aí, cara. No finalzinho do jogo. Aí bateu para o meio. Veio o chute. Ah, tocamos. Mano, tocamos na bola ainda. Ela veio meio que no contrapé. Está acabando o jogo. O Lanús pega uma bola para o contra-ataque. Meu Deus. Último minuto do jogo. Vai geral para frente. O cabuloso tira essa completa ali. Deixa mais esse ataque. Deixa mais esse ataque. Vai lá, cara. Matheus Pereira. Girou. Carregou. Tocou no Caio Jorge. E o juiz não deixa o último ataque. Vamos para os pênaltis. Vamos lá, então, mano. Para a disputa de pênaltis. É o Cassião no comando. A gente só controla ele. E o restante é máquina. Então, bora para a primeira. É o Torres aí na cobrança. Vai que é tua. Cassiô. Cassiô. E parece que ainda bateu na trave, mano. Primeiro pênalti do Lanús. Já foi para o saco. Aí vem o Barreal para bater de perna à esquerda. Vamos lá. Camisa 21. Nossa, papai. Aquela é de segurança, hein. Vantagem nossa. É contigo, Cassiô. Eduardo salveu na bola. Cassiô no gol. Cassiô. Cassiô. Pegamos dois. Os dois primeiros. Para fazer uma vantagem boa, o Matheus Pereira tem que botar essa bola na rede. Perfeita a cobrança do Camisa 10. 2x0 o Cruzeiro. Vai de novo, Cassiô. Bora, 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 Cassiô. Dessa vez não deu para a gente, mano. Lanús diminui. Se o Caio e o Jorge meter, a gente abre 3, hein. Se meter essa bola na rede. Ai. Vantagem ainda é nossa, cara. Ainda é nossa. Vamos tentar aumentar ela, Cassiô. Vem para a batida no travessão. Explode no travessão. Pênalti perdido. E a gente pode acabar com o jogo, hein. Se eu fizer aqui com o Cassiô, a gente está na decisão da Sul-Americana. Vem chumbo grosso de perna esquerda. Cassiô na bola. Gol, gol. Bola na rede, mano. Bateu no goleiro, na trave, no goleiro de novo. E lá dentro do gol. Gol, esse foi cagado. Esse foi um gol cagado. E vamos lá, então. Final no Paraguai. Cruzeirão versus Racing. Está maneiro ali a cena de entrada lá superior. Mas eu quero é ver bola rolando. O Corinthians foi eliminado por 3x1 aí no agregado. Por isso a gente está fazendo a final contra o Racing. É a vez do Cruzeiro vir para o ataque. Bola para o Solar e rolou de frente. Desarmado, pai. Desarmado. E o ataque mais um, hein? Mais um para o Cruzeiro. Olha só essa bola levantada na área. Matheus Pereira. Subiu até que livre. Tá, Belinha. Chegou. Mandou no canto. Espalma, Cassio. Salvamos o cabuloso. Já manda essa bola ali, cara. Vem balão para frente sem brincadeira. A fatiada ali na moral, hein? O Marcação tem que ficar em cima ali para não dar espaço para eles. 35 minutos, primeira etapa. O jogo está tenso. O Cassio já fez o milagre. Já recebeu a abraçadeira de capitão. Pode ser o cara para levantar essa sul-americana para o Cruzeiro. Bola aqui na fogueira para ele. Conseguimos tirar, mas tiramos estranho. Ainda o Racing. Tá tenso, hein? Tá tenso. Travou essa aí na boa. Respira. Bate para frente. Mandou no Cassio. Mano do céu. Vamos sair suave. Na moral, no talento. E aí tem bola retomada pelo Cruzeiro. Barreal lançou. Caiu o Jorge. Está na cara do goleiro. É do Cruzeiro. 1 a 0. Saímos na frente aí na decisão. Último lance praticamente no primeiro tempo. Só que o Juizão quer emoção e está dando aí um escanteio para o Racing. Ah, cara. Vai demorar três horas ali. Bateu essa. Vamos, Cassio. Não deu para sair, né? Bola muito aberta. E a sobra. E a sobra. A sobra. A sobra combatida. Meu pai sagrado. Cássio, Cássio, Cássio. Que fase a gente está no gol. Vamos que vamos, mano. Segue o segundo tempo agora para seguir fazendo milagres e de repente alcançando o título. Chuveirinho ali. Afasta a defesa. O Juizão está danado, cara. Eu achei que ele ia dar tiro de meta. Ele está dando escanteio. E o Racing bota mais um atacante aí para o jogo. Posse de bola. Bola 54 para a gente. Vem cruzamento muito aberto. Afastou ali. O Caio Jorge está ajudando. Não, mano. Vai, meu filho. Vai. Bica para longe. Meninos finais. Caio Jorge malandramente ali para o jogo para ganhar um tempinho para o Cruzeiro. Fazendo essa falta ali no ataque. Bola retomada. Vamos lá, Cássio. Tranquilo, mano. Marcação está em cima. Ele sai no talento com qualidade. 41 minutos. Está acabando. A gente vai conquistando a Sul-Americana. Dessa vez vai dando bom aqui no experimento com o Cruzeiro. 45 minutos e meio. É o último lance do jogo. O goleiro dele está aqui no ataque, mano. Meter um goleiro para o ataque. Vem bola, vem chuveirinho, afasta a defesa. Está sem goleiro, mano. Ah, nem precisou. Lindo de jogo. A gente conquista a Sul-Americana agora sim com o Cássio no gol. Mais um experimento aí com o Cruzeiro. Já fizemos com o Corinthians. De Libertadores com o Flamengo. Com o Atlético Mineiro também. Vai comentando as sugestões que vocês querem. Lembrando que no primeiro link da descrição você adquire esse super patch para a PES 2021 100% atualizado. É incrível, mano. É o melhor patch do mercado disparado. Tem a opção que vai com o jogo junto. E se você não tiver um PC para rodar esse patch tem os option files. Tanto para a PES 2020 e 2021. E se você não tiver o jogo também tem a opção dele aqui embaixo. Além de vários outros patches e games aí para você se divertir nesse único link da descrição. E aqui vamos, ó. Cássio, rapaziada. Taça da Sul-Americana ultra realista. Para a gente fechar esse experimento com chave de ouro. Se você curtiu deixa o like. Ajuda pra caramba. Se inscreve aí. Ativa o sininho. Vire membro para poder dar pitacos aí também em próximos experimentos. E além disso ter acesso antecipado a todos os novos vídeos do canal. Tamo junto é nóis. E até a próxima.